Fala pessoal, tudo bem? Eu vou falar um negócio para vocês muito interessante que eu encontrei hoje. Eu faço alguns, eu tenho algumas palavras-chave que eu recebo os artigos diretamente do PubMed, depois eu posso até explicar para vocês como é que eu faço isso. E hoje eu recebi um estudo muito interessante para você da sua prática clínica. Quer ver? O que acontece? Foi um estudo publicado no International Journal of Osteopathic Medicine, volume 32, em junho de 2019, que é um artigo super recente. Então, qual que é o título do estudo? Do empathic osteopaths achieve better clinical results and observational feasibility study? Ou seja, eles queriam saber a interferência da empatia no tratamento osteopático. Então, se osteopatas que tinham mais empatia pelos seus pacientes tinham melhores resultados. Por quê? Porque a empatia, uma maior empatia com os pacientes, demonstrou melhores resultados em todos os estudos que foram realizados na área musculoesquelética. Então, será que isso aí também a gente consegue traduzir para a osteopatia? E aí, para avaliar isso aí, eles utilizaram um questionário, que é um questionário que eu achei bem interessante, que é o Jefferson Scale of Physician Empathy Health Professional. E esses dados foram aplicados em 39, esse questionário foi aplicado em 39 pacientes e atendidos por 13 alunos de quinto ano de osteopatia, de quinto ano de formação. O que eles perceberam? Que os resultados de pontuação desse questionário variaram de 20% até 80% nesses 39 pacientes. E o que foi interessante? Que quanto mais próximo de 80%, a resposta era mais alta, os desfechos do paciente tinham melhorado mais. Ou seja, os osteopatas que demonstravam mais empatia pelos seus pacientes tiveram melhores resultados clínicos. Então, acho que aí fica a dica para você, para ouvir o seu paciente melhor, para entender o seu paciente melhor e para ter um pouco mais de empatia com o seu paciente. Porque isso vai implicar diretamente em melhores resultados clínicos para vocês. É o que a ciência está dizendo. Tá bom? Valeu, galera. Beijo.